Todas as cobranças do Roberto Carlos, esse gênio da batida na bola no PES, beleza? PES 98 até 2022 com eFootball, eu acho. Vamos ver o que a gente vai ter por aqui, mas se liga, manos. Uma parada da hora do Roberto Carlos, já começando aqui, ó. Ele tinha essa característica maravilhosa, né? Que ele ia muito longe, fazia a corrida pra bola diferente e simplesmente soltava uma bomba. Agora, isso no 98, tá? Olha como era da hora. Já tinha um movimento dele de batida praticamente perfeito. Claro que o gráfico aqui não tá legal, a bola é meio estranha, mas, mano, bem legal pra 98. E a gente tem uma evolução já aqui no ISS Pro Evolution. Mesma batida, mãozinha na cintura. Aquele golaço que ele fez contra a França uma vez, que a bola sai da barreira assim, é coisa de louco. Ó, de novo. O mais engraçado é o som da bola nesse Pro Evolution, né? Parece um balão, mano. E ali tem as habilidades dele, ó. Ele tinha aqui força 9 e a precisão 7, né? Então, assim, era bem legal, né? Era realmente um jogador muito bom pra bater. O goleiro foi no canto, mas não deu. E aqui a gente tem por trás também, ó. Ó como vai, mano, ó. E detalhe, a bola fez a curva de uma trivela ali, um três dedos nela, né? Isso lá no Pro Evolution Soccer, tempos atrás. Agora, o 2. O mais engraçado é esse jogador posicionado atrapalhando ele, né? Agora eu tava pensando também, mano. Toma. Sem o som de balão. Power 19. E a precisão 17. Eu tava pensando aqui, né, manos? Que o Roberto Carlos foi um grande batedor de falta da história. Fato. Um dos chutes mais fortes aí. Golaços. Gols incríveis. Jogador de seleção. Campeão do mundo. História no Real Madrid. Só que, pararam pra notar que atualmente a gente não tem ninguém que tenha uma batida parecida com a dele? Tem muito jogador que bate forte na bola. Mas assim, dessa forma, manos, desse estilinho do Roberto Carlos, a gente não tem muito mais hoje em dia, vai? Não tem, né, manos? Isso é muito único do Roberto, né? É da hora. Pro Evolution Soccer, 80 de... De... Tá fugindo da minha cabeça essa palavra, mano. 80 de precisão, 94 de força. Vamos lá, PES 2. Imagina você na barreira esperando o Roberto Carlos bater na bola. Que isso? Nossa! Parece que o vídeo foi acelerado aqui, mano. Olha a bomba, velho. 87 de precisão, 98 de força. O goleiro se joga só, né? Nem vê a bola passando. E a mesma batidinha no PES 2. Olha que paulada, mano. Chegamos no PES 3, Seleção Brasileira. Vamos lá. Um monte de gente atrás da barreira, inclusive. Meteu pro baixo, golaço. A face do Roberto Carlos também já estava ali e muito bem, por sinal, né? Era um jogador que a Konami teve um carinho pra fazer, né? Com a sua batida super característica e também a sua face aí, mano. Lá no PES 3, coisa de muito tempo atrás. Real Madrid agora, rapaziada. Bola da Eurocopa. PES 4. Contra o Milan. Toma. Nossa! Era o Dida no gol. 85 de precisão, 99 de força. Ele meteu um... Mano... Aí o PES tinha uma mecânica muito da hora, né? Olha como a curva foi bonita, mano. Por um jogo de muito tempo atrás, tá ligado? Não era à toa que todo mundo adorava o PES nessa época aí e era o melhor jogo de futebol. Não tinha jeito. Era muito bom, mano. PES 5. Nossa! Perfeito, mano. Olha lá. Lá vai ele. 99 de força. 85 de precisão. Olha o jeito que ele bate. Que bonito. Muito, muito da hora, mano. E quem rolou nada mais, nada menos que Beckham, né? Que também era outro gênio aí na bola parada. Chegamos no PES 6, rapaziada. Roberto Carlos contra Manchester United. Vai ter um passezinho ali também. Acho que é o Beckham também que soltou. Ih, rapaz. O Van der Sar tomou, hein? Aqui acredito que seja ou no Play 3 ou no Play 2, né? O gráfico tá... Eu acho que é Play 3, né? O gráfico tá bonito. 85 de precisão. Puta, que frangaço. Olha lá. É que assim, foi muito forte, né, mano? Tão dados contos. PES 2008. Roberto Carlos na seleção brasileira com camisa 7, né? Aí tem outra do Roberto Carlos que, mano... Até estranho se eu não falar aqui, né? Nossa, que golaço. Eu já vou completar minha fala, mas vamos ver esse replay aí. 98, que isso. Toma. Caprichou demais, mano. O Roberto Carlos também é famosíssimo no PES, porque todo mundo botava ele no ataque. Ele era muito apelão, mano. Tá ligado que no FIFA a gente tem as cartinhas mutantes, que a EA muda a posição dos jogadores, bota o sério de ramos de atacante. Então, a gente fazia isso lá no PES das antigas com o Roberto Carlos. Simplesmente, lateral esquerdo botava no ataque e ele era muito apelão no ataque. Golaço. PES 2009. Olha como ele bate. E sempre na batida característica, né, mano? Agora bateu até com curva, não foi tão forte assim. Oxi, que golaço, mano. PES 2010. Bonito, gramadinha. Paulada de longe, mano. A rede desse PES era da hora, né? Vocês concordam? O jeito que ela tá, tá bonitona, né? 83 de precisão, 95 de força. Olha como ele vai no jeito, toma. O goleiro só sai pra sair na foto mesmo, né? Porque, mano, não vai pegar nunca. Golaço. Vamos pro PES 2011. Cara, imagina, você é o goleiro. Ou você tá na barreira. Tem o Roberto Carlos na sua frente. E detalhe, a falta é muito de perto. Meu Deus do céu, o que deveria dar de medo, mano? Vamos lá. Brasil e Holanda. 2011. Rolou. Nossa. Toma lá, meu goleiro. Vai lá. Esquece. Olha que esteirinha da hora, mano. Nossa senhora, que bomba, mano. Olha isso, velho. Uma pancada realmente muito forte. E aí, o Roberto Carlos e o Corinthians que botaram a camisa 10 nele, né, mano? E soltou uma pancada contra o River Plate, né? A bola pegou na trave ainda. E o Corinthians que teve o Ronaldo Fenômeno e o Roberto Carlos, né? Muito da hora essa época do Corinthians também, mano. Como ele vai? A bola faz a curva. O goleiro sai ali, mas não consegue. Não dá tempo. Batida seca do Robertão, né? 84 de precisão, 90 de força. Já caiu um pouco a força aqui, né? Chegamos aqui no PES 2013. O gráfico bem bonitinho. Chuteirinha da Nike. Balotelli louco para levar uma bolada ali, né? Lá vai. Nossa. Que isso, filho. Mano, foi uma bomba rasteira fatal. Toma. Com curva ainda. Mano, um goleiro, velho. O Buffon nem viu. Nem sabe o que aconteceu. Olha lá. Nossa senhora. Perdidinho. Perdidinho, perdinho. E vai ter mais um aqui para a gente ver ainda, hein? 90 de força ali. No 2014. No 2014 ele não estava aposentado, não, rapaziada? Ou estava jogando ainda? Não sei falar para vocês. Enfim, vamos ver. Uma falta difícil aqui, mano. Ok. O goleiro deu aquele help. Temos que ser sinceros. 90 de força e 33 de precisão. Ó. Soltou o pé. Tomou, né, meu amigo? Tomou. Então a evolução aí do Roberto Carlos, do primeiro PES, ao PES 2015. Depois eu acho que realmente não tinha mais ele, porque ele está aposentado. Até tem o Icon dele, né, no eFootball, se eu não me engano, no PES. Tinha no PES Mobile. Poderia ter aqui, mas não tem. Mas porque offline acho que não tem mais ele, a não ser que você jogue com mod, tá? Deve ser por isso que para aqui no 2015. Mas bem da hora ver a evolução do Roberto Carlos, que sempre teve essa batida característica, que sempre teve dentro do PES, tá? Isso que é o mais legal, mano. Porque se a gente pega o primeiro, olha isso, mano. O primeiro. Já tinha a batida característica dele, tá? Bizarro, né? E até uma câmera diferente, ó. Golaço. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de assistir o draft hoje, que está muito bom, mano. Sério mesmo, tá? Tamo junto e até mais.